data de estreia de Luizito Soares se aproximando e agora a gente vai te trazer o time titular de Renato Portaluppi no jogo treino contra o Novo Hamburgo que dá o indício do que vai acontecer na próxima terça-feira. A gente te convida a se inscrever aqui no canal e já deixar nos comentários o que você acha que deve ser o time ideal, qual o seu time ideal para o Grêmio nessa temporada. A gente já vai te informar então logo na sequência. Bom pessoal, estreia de Luizito Soares e a estreia oficial do Grêmio na temporada de 2023 se aproxima. A gente está bem próximo da terça-feira onde o Grêmio enfrenta o São Luiz de Ijuí na Recopa Gaúcha. Jogo válido pela Recopa Gaúcha na Arena do Grêmio e a gente tem informações divulgadas pelos nossos repórteres Diego Torres e Daniel Vidal que acompanharam o treino do Grêmio e tem a seguinte informação sobre a escalação do time que o Renato colocou em campo. Então a gente já vai direto para ela sem enrolação. Vamos colocar então essa escalação para você. O time principal do Grêmio entrou em campo com Gabriel Grando, ou seja, Grando no time principal do Renato Portaluppi, Fábio, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, Vilha Sante, Pepe, Bitelo, Campas, Ferreira e Luizito Soares. Esse é o time que sai jogando então contra o Novo Hamburgo no jogo treino que é o aquecimento então para a estreia oficial do Grêmio na temporada. Repetindo para vocês então. Grando, Fábio, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, Vilha Sante, Pepe, Bitelo, Campas, Ferreira e Soares. Havia expectativa de que talvez Pepe e Bitelo não pudessem atuar juntos. Atuaram juntos então nessa escalação inicial do Renato. Lembrando que ela é uma projeção para a próxima terça-feira. Não significa que vai ser, lógico, a escalação do time durante toda a temporada, mas para esse momento, para esse primeiro momento inicial, onde jogadores ainda se recuperam fisicamente, ainda entram na forma física e ideal. Essa é a escalação que o Grêmio coloca para sair jogando contra o Novo Hamburgo e muito provavelmente não vai ser muito diferente disso ou talvez até nada diferente disso diante do São Luís na Recopa Gaúcha. A gente quer saber aqui nos comentários a sua opinião do que você achou dessa projeção da escalação para a estreia e é lógico, te convida a se inscrever aqui no canal do Portal do Grêmio e se chegar com a gente na próxima terça-feira. A gente vai na jornada esportiva ao vivo com vocês nesse jogo, na estreia oficial do Grêmio na temporada e também na estreia de Luizito Soares. É o que indica o Renato deixando o Soares como titular nesse time do Grêmio no jogo treino contra o Novo Hamburgo e também muito provavelmente já dando essa minutagem para ele, não sabemos ainda se os 90 minutos, mas é muitíssimo provável, indicativo muito forte de que o Soares já faz a sua estreia contra o São Luís na terça-feira. Lembrando que os ingressos para essa partida já estão à venda e você acompanha esse jogo com a gente aqui no Portal do Grêmio no nosso YouTube. Então se inscreva por aqui no canal e também dê uma olhada sempre no nosso site, nas nossas redes sociais, tudo isso você tem na palma da sua mão no aplicativo do Portal do Grêmio, o link está aqui na descrição do vídeo. Grande abraço pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. E aí